Aí vem o furacão, vem, elzão Tem corrida e avião, vem, sensação Pega os cabelos, pelos duetos São os cazadores de aventura Todos eles são grandes figuras Tem corrida e avião, vem, sensação Pega os cabelos, pelos duetos São os cazadores de aventura Todos eles são grandes figuras Tem corrida e avião, vem, sensação Pega os cabelos São os cazadores de aventura